Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar e Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, Ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da sua benção. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nossos sonhos vão realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e vencer através da fé.